Abra as portas para a prosperidade financeira em sua vida. Permita-se embarcar nessa jornada de abundância e ouça estas afirmações diariamente para fortalecer seu poder de manifestação. Você está no caminho certo em direção à riqueza e ao sucesso. Deixe essas palavras envolverem você e guiá-lo em direção ao dinheiro que deseja alcançar. Sinta alegria e gratidão ao dizer Eu estou tão feliz e grata, pois o dinheiro flui em minha vida de diversas fontes e em quantidades cada vez maiores. Eu sou merecedora de toda a abundância que o universo tem para oferecer. O dinheiro flui para mim de maneira constante e abundante. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu confio na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias. Eu vivo uma vida de prosperidade e riqueza. O universo sempre fornece tudo o que eu preciso. Minha renda está constantemente aumentando. Eu sou grata por cada centavo que entra na minha vida. Eu sou financeiramente independente e segura. Eu atraio clientes e oportunidades de negócios de alta qualidade. Estou aberta para receber abundância em todas as áreas da minha vida. Eu liberto todas as crenças limitantes sobre dinheiro. Eu sou um imã para riqueza e prosperidade. O dinheiro é meu amigo e aliado. Eu sou habilidosa em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou uma mestre em atrair prosperidade. Eu mereço viver uma vida confortável e próspera. Eu sou grata por todas as lições que o dinheiro me ensina. Eu estou no controle total da minha situação financeira. Eu sou a fonte da minha própria abundância. Cada dia, minha conta bancária cresce de forma significativa. Eu sou grata por todas as oportunidades financeiras que vêm até mim. A abundância é minha verdadeira natureza. Eu sou um imã para riqueza, não importa as circunstâncias. Eu vejo oportunidades onde os outros veem obstáculos financeiros. Eu sou disciplinada em relação às minhas finanças. O dinheiro flui para mim facilmente e sem esforço. Minha vida é preenchida com prosperidade e abundância. Eu sou capaz de lidar com todas as situações financeiras, com calma e confiança. Eu sou um canal para a energia do dinheiro fluir para o mundo. Eu escolho pensamentos positivos sobre dinheiro, em todos os momentos. Eu sou merecedora de receber grandes quantidades de dinheiro. Eu acredito que o universo sempre me apoia em minhas metas financeiras. Eu estou aberta para receber presentes financeiros inesperados. O sucesso financeiro é meu destino natural. Eu sou grata por todas as riquezas que já tenho em minha vida. Eu sou uma mestre em criar oportunidades financeiras. Eu atraio parceiros de negócios e investidores ideais. Eu confio na minha intuição financeira para guiar minhas decisões. Eu vivo em um estado constante de prosperidade e gratidão. Eu sou uma fonte inesgotável de prosperidade. O dinheiro flui para mim de maneira graciosa e abundante. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Minha relação com o dinheiro é saudável e positiva. Eu tomo decisões financeiras com sabedoria e discernimento. A cada dia, minha situação financeira melhora. Eu sou grata por todas as bênçãos financeiras em minha vida. Eu acredito em minha capacidade de criar abundância. Eu atraio riqueza com facilidade e naturalidade. O universo conspira a meu favor para alcançar minha riqueza. Eu sou a criadora da minha realidade financeira. Eu tenho fé na minha capacidade de prosperar. O dinheiro flui para mim de maneira constante e consistente. Eu sou um canal de manifestação de dinheiro e sucesso. Minha vida é um reflexo de minha mentalidade de prosperidade. Eu sou grata por todas as oportunidades de crescimento financeiro. Eu mereço todas as recompensas financeiras que a vida tem a oferecer. Eu sou mestre em gerenciar minhas finanças com habilidade. Eu sou a personificação de uma vida abundante e próspera. Sou profundamente abençoada por desfrutar deste nível de riqueza. Sou uma verdadeira criadora de prosperidade. Atraio dinheiro com facilidade para minha vida. Sinto um profundo amor pela lei da atração e como ela traz abundância para minha jornada. Percebo a abundância e a prosperidade em todas as coisas. Sou como um imã para dinheiro e neste momento estou atraindo mais riqueza. Mereço ganhar cada vez mais dinheiro e estou completamente aberta e receptiva a toda a riqueza que a vida me oferece. Através das minhas ações, estou constantemente criando prosperidade. Estou sempre descobrindo novas fontes de riqueza e abundância. Eu mereço a riqueza. Tenho liberdade financeira. O dinheiro é uma constante em minha vida. Minha capacidade de ganhar mais dinheiro se expande a cada dia. Eu amo o dinheiro e o dinheiro me ama. Acredito que o universo provê dinheiro suficiente para todos. Sou grata por tudo o que o dinheiro me proporciona. Deixo de lado todas as crenças limitantes sobre o dinheiro. Tenho o poder de alcançar o sucesso financeiro. Eu mereço uma vida de prosperidade. Sinto gratidão pelo fluxo de dinheiro em minha vida. Eu sou a fonte de energia que atrai riqueza e abundância. Tenho uma mentalidade voltada para a abundância e o sucesso financeiro. Sou profundamente grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir. A felicidade e a gratidão fluem através de mim, pois o dinheiro está chegando em quantidades crescentes de diversas fontes. Valorizo todas as oportunidades que o dinheiro me oferece. Sou como um imã para o sucesso financeiro e a abundância em todas as áreas da minha vida. Eu estou tão feliz e grata, pois o dinheiro flui em minha vida de diversas fontes e em quantidades cada vez maiores. Eu sou merecedora de toda a abundância que o universo tem para oferecer. O dinheiro flui para mim de maneira constante e abundante. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu confio na minha capacidade de tomar decisões financeiras sábias. Eu vivo uma vida de prosperidade e riqueza. O universo sempre fornece tudo o que eu preciso. Minha renda está constantemente aumentando. Eu sou grata por cada centavo que entra na minha vida. Eu sou financeiramente independente e segura. Eu atraio clientes e oportunidades de negócios de alta qualidade. Estou aberta para receber abundância em todas as áreas da minha vida. Estou profundamente grata por todas as bênçãos financeiras que o universo me concede. Minha vida está repleta de abundância e agradeço diariamente por todas as oportunidades e riquezas que recebo. A gratidão é a chave para a expansão contínua da minha prosperidade. Minha vida está contínua da minha vida. Legenda Adriana Zanotto